Volkswagen Fusca 1300L 75 barra 76 carro ainda com a pintura original de fábrica e com incrível interior também original em cordonê vocês podem ver aí ó original de fábrica teto original painel um volante também original e o rádio Volkswagen já com FM carro sem intervenções com grande parte da pintura ainda original de fábrica a gente identifica um outro retoque de paralã mas com os faróis originais a realmente em tempo pneu estornado rodas com logo e data 319-8836-9773 esse é o telefone para obter as fotos e vídeos do veículo que está aí em Belo Horizonte e o despacho para qualquer lugar do Brasil e do mundo e a bateria de fotos você já sabe no site GustavoBrasil.com.br apesar da placa de São Paulo o veículo se encontra em Belo Horizonte estribos originais realmente um carro com ótima estrutura bom para quem procura um carro virgem interessado é só chamar no telefone você já tem isso aí um abraço